Olá, minhas flores, tudo bem? Hoje é quinta-feira, que Deus abençoe, nossa quinta, nossa sexta, na verdade. Olha como o tempo tá. Agora dá uma fechadinha, né? Só deu uma escondida. E deixa o like, gente, comenta aqui embaixo. Vão lá no canal da minha parceria, da... esqueci o nome dela, da Mayra. Vão lá conhecer o canal dela, ajudar o canal dela a crescer e ajudar ela a chegar nos 2.500 inscritos. Que eu já agradeço demais, de coração, a todos vocês que foram lá. E comenta bastante aí, gente. Assim que eu ver os comentários, eu vou respondendo e aí se vai. Ó, vou esquentar a janta de ontem, feijão, carne de panela e o arroz, tá? Primeiro, eu gosto de fazer assim, ó. Não sei vocês. Não tem nada, moça. Olha lá, ó. Já arrumei minha cama, gente, ó. Da Maria, já. Eu tenho que achar um lugar no guarda-roupa. Pronto. Um guarda-roupa onde coloca essas cobertas que é ruim ficar em cima da cama. Eu tenho que tirar algumas dali. Nem sei se tem cobertas aqui. Pior que tem. Cobertas ouve, gente. E colocar ali e feio em cima da cama, né? É... gente, minha irmã não veio ver a máquina. Não veio. Ai, gente, do céu. Eu preciso lavar roupa. Eu vou ter que lavar roupa do mesmo jeito. Minha esposa deixou ela no nível certinho, sabe? Pra minha irmã aqui chegar e ver o que tá acontecendo, mas... Eu vou ter que tirar ela do nível, gente. Eu preciso lavar roupa. Sabe? Eu não gosto de ficar esperando as coisas, sabe? Vocês é assim também? Eu não gosto de ficar esperando os outros, assim... Sabe? Eu sei que minha irmã tem os compromissos com as coisas dela lá. Mas... Ai, é ruim, sabe? Não gosto. Ficar esperando. Só uma pessoa assim... Se der pra subir, né? Pessoa que não gosta de ficar esperando. Se der pra lavar, Deus. Ai, que loucura! Susto! Eita, masqueira! Que isso? Nossa! O meu faldo caduco aqui, gente. Ó, gente. Eu não tô achando o meu faldo selfie. O meu tripé. Não sei onde eu coloquei. De jeito nenhum. Vou fazer daqui. Gente, eu não sei onde eu coloquei. É o piu-piu? Eu preciso, senão eu fico colocando a mão no áudio da câmera. E é ruim pra vocês ouvirem. Depois tem aquele... Aquele barulho inchado, sabe? Teve uma leitória nova no canal. Eu esqueci... Gente, é porque é nova. Eu não lembro o nome dela. Mas seja todo mundo, gente. Bem-vindo aqui no canal. De coração. Muito obrigada a vocês que se inscreveram. Que gostaram de mim, né? Porque quando a gente se inscreve no canal, a gente gostou da pessoa. Muito obrigada, de coração. Ela falou assim... Ela comentou, daí eu já respondi em seguida. Ela... Nossa, é... Ela gostou, né? Que eu respondi em seguida e dei atenção pros seguidores. Gente, eu sou assim. Quando eu posto ali... Quando eu... Eu não tenho alguma coisa... Tô meio tranquila aqui em casa. Eu já vou responder no comentário. Porque é muito legal, né? A gente tá inscrita no canal e a pessoa dá atenção logo em seguida. Que maravilha, né? Ó, gente. Minha irmã não veio. Vou ter que lavar a roupa do mesmo jeito. Assim, vou ter que achar a roupa ali pra lavar, ó. Tá vendo? Ai, gente. Você ouviu? Que... Tem uma leitora que falou assim... Você não tem cartão de crédito? Parcela, não sei quantas vezes. Né? Daria, gente. Mas só que assim... O cartão de crédito aqui em casa é mais pra necessidade, sabe? Mais pra... Quando surge algum imprevisto de, tipo assim... Comprar alguma coisa, assim, no mercado, sabe? A gente ainda não... Não quer deixar, assim, pra essas contas pesadas. Assim, eu queria uma máquina que faz tudo. Mas... Se eu tenho um tanquinho de lavar roupa, se eu tenho a centrífuga... Tô graças a Deus, gente. Sou muito agradecida a Deus. Mas a máquina que faz tudo seria uma coisa a mais, entendeu? Como eu tenho minha máquina e ela funciona, tudo certinho... Ainda não quero comprar, me comprometer com conta, sabe? E ainda a gente não pode agora. Ainda não posso fazer essa conta. Gente, tem que controlar as coisas, senão a gente vai pro buraco, né? Mas... Muito obrigada essa leitora que deu essa dica, né? De comprar no cartão. Minha irmã, minhas irmãs também deram essa dica pra mim. Mas, gente, aqui, assim, né? Eu penso muito pra fazer essas coisas antes de... Antes de dar alguma coisa, sabe? Alguma... Vai, né? A minha carninha já esquentou aqui. Agora o meu... Meu arroz eu coloquei bem no baixinho, pra ele não queimar, sabe? Tirar o suco da geladeira. Arroz e tomate também. Minha esposa ontem não estava, né? Minha sogra, ele não jantou aqui, não. Ele jantou lá. Gente, vocês viram a greve dos caminhoneiros? Gente, o céu dá até medo essas coisas, né? Greve daqui, greve dali. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. O que vocês acham? Comenta aí embaixo. Ano passado já teve essa greve e não adiantou muita coisa, sabe? E agora de novo? Não sei. Ó o leite, meu pai deixou aqui. Pra quem não sabe, esse leite é do governo, tá? Eu pego, né? Aqui é normal. Até os três anos de vida a criança pegar. Mas eu tenho que renovar o cadastro pra pegar, acho que, mais seis meses. Eu tenho que ir logo, gente. Tá dia 26, senão eu não pego mais, não. Não, eu fico sem chance de pegar. Peludo, você tá aqui, peludo? Ó, gente, peludo. Oi, peludo. O que você vai fazer aqui? Hum? Falou pro povo. Falou, gente. Deixa o like. Meninas, tô aqui, ó. Encoxando a mangueira do meu tanquinho pra poder encher e lavar roupa. Ai, gente, eu não vou. Não gosto de ficar esperando as coisas. Ai, nossa. Tá estragada. Gente, eu fico nervosa, assim, porque, ai, fico muito nervosa. Sou muito nervosa. Você sabe, né, gente, que de depender, assim, esperar é ruim. Não que eu tô brava com o meu irmão, tá, gente? Tô brava com a máquina, porque eu não quero pegar e tem que ficar dependendo dos outros pra ver o que que tá acontecendo, sabe? Ela não adianta. Já conversei com essa máquina. Ela não me ouve. O que, amor? Fala. Agora eu vou tentar ver se consigo aqui, ó. Pegar o fio dela. Oi. Ó, já coloquei aqui, ó. Agora eu vou tentar pegar o fio dela aqui atrás. Pra eu poder lavar roupa. Cala, amor. Não tá pra falar. Minha mãe tá escutando isso. Mas eu tava vendo, Samana. Acabou de ficar. Gente, eu vou ter que... Pegar uma extensão, ó. Não, 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 não cansa nem, não. Olha a bagunça que tá a minha pia, pô. Olha aqui. Vem lavar louça pra mim, ó. Uma lava louça, outra vai enxugando, outra vai guardando. Olha a outra limpa o fogão, ó. Que bagunça que tá a minha pia, minha casa, meu tudo. Ah, beleza. Ó, eu gosto de fazer assim, ó. Gosto de pegar. Tá vendo? As panelas eu deixo pra lá. Depois eu pego elas, ó. Ó. Aí eu gosto de enfiar aqui, ó. Aí esse restinho eu jogo lá fora. Depois eu arrumo. Eu gosto de arrumar aqui pra me lavar, acredita, gente? Ó, eu não gosto de achar bagunçado pra me lavar, ó. Ó. Aqui eu tiro daqui. Vou deixar aqui, ó. Deixa eu deixar ali. Aí aqui nesse espaço eu coloco o esquecedor. De louça. Ó. Tá, daí tá bem arrumadinho, né? Ó. Esse feijão eu guardo na geladeira. Não é verdade? Deixa eu tirar esse negócio. Ó, esses dois litros aqui eu vou jogar fora, gente, ó. Vou colocar aqui. Tá vendo? Pronto. Arrumadinho, ó. Aí agora eu vou arrumar essa mesa cheia de coisas. A maioria tá comendo uva. Ó. Tacola, vai no lugar de tacola. Isso aqui é maçã. Vamos tirar a maçã. Eu vou comer tudo. Gente, no mercado não tá tendo quase mais nada. Por causa da greve de caminhão, tem como passar nada, entendeu? Ó, gente, que legal essa maçã. Bonito, né? Ó, antes de comer, tem que lavar bem pra tirar esse brilho dela. Não é, Marinha? Mas é mais fofo. Marinha, você me usa. Nham, nham. É. Ó, gente, eu vou colocar tudo aqui, ó. Se caber, né? Coberta, caber. O que você faz? Pera aí. Gente, ó meu bolo como que tá. Quase nada. Ele só não cresceu, gente. Eu não sei o que acontece. Meu bolo nunca cresce. Já tem crescido, mas ultimamente não tá crescendo. Não sei por que. A uva eu coloco aqui na geladeira. Essas coisas do aniversário da Marinha, ó. Ó, gente, eu vou deixar ali que brincou. Aí, essas sacolas aqui, sacoleira, sacoleira, sacoleira. O que é? O negócio de sacola é aqui agora, gente. Eu não quero mais. Não quero mais? Isso, você não quer mais. Ó, você comeu tudo ou ficou mais assim? Você não quer mais? Coloca aqui. Ó, esse vazio, coloca aqui. Tá, esse aqui é burro. Vou tirar. Oi. Eu vou deixar aqui já que eu guardo. Eu quero comer xixi. Quer comer xixi? Para lá. Deixa a mamãe abrir pra você. Ó. Ó, Maria. Ó. Filha. Comeu... A Maria almoçou. Aí comeu uva. Agora vai comer o xixi. Ó. Maria mandando uma coisa pra outra, Maria. Não perde tempo. Ó, aqui já carma mesmo. Aqui, ó. Quem é essa sapeca? Pronto, gente. Vocês viram, ó. Como estava antes? Ó o depois. Já organizei tudo. Só falta lavar. Agora eu vou ver minha roupa fora. Tá batendo pela segunda ou terceira vez. Eu deixo bater bastante. Veio dessa bruta fazer o serviço. A pequena que faz o serviço. Meninas, tô aqui na labuta. A primeira coisa de roupa, a primeira enxágua eu já dei, né? Eu enxaguei toda essa roupa. Agora eu tava batendo uma pecinha da Maria. Uma calça que ela brincou na terra lá na minha sogra. E tá assim, sujo demais. Então, tô batendo ela sozinha. O que que eu fiz, ó? Eu trouxe essa coberta lá, que eu não uso, né? Tem que lavar ela, gente. Tá bem suja. Lá do guarda-roupa aqui. Eu vou trazer outro edredom, né? Como eu disse pra vocês, eu não quero deixar... Essas cobertas aqui é estranho, né? Deixar assim na cama. Então, gente. Peraí, ó. Ó, tem que tirar essas coisas tudo ali, tá vendo? Tem que pegar um banquinho pra me subir. Vou limpar ali também. Tá sujo ali, tá cheio de pó, gente. O negócio, o caso aqui pra encher de pó é minha. Vou pegar esse banquinho aqui, ó. E vou ali. Ó, meninas. Eu tirei tudo lá de cima, ó. Ficou vazio. Agora eu vou passar o pano. Tá meio escuro, né, gente? Porque meu quarto é meio escuro. Isso aqui é o álbum de foto. Deixa eu me abrir pra você. É do meu noivado, gente. Tem foto minha, da Maria aqui. Tudo quanto é... Gente. É, isso aqui é foto também que tem que... Tá revelado, mas tem que pôr em álbum, sabe? Álbum não é... É álbum, né? Tem que pôr também... É... O quadro. Eu vou deixar longe da Maria, senão... Você já sabe, né? Crião, então é o que que acontece. Agora, pô... Ó, eu peguei até um... Um potinho aqui, ó. Mas eu vou olhar. Agora, gente, eu vou... Dar uma espremida de... Aqui. E vou passar... Dentro do guarda-roupa. Aqui, gente. Já não aguento mais. Não aguento mais. Tanto poeira. Ih, vocês estão no escuro aí, né? Mas é importante que vocês estão comigo. Ó, que sujeira, gente. Não, eu tô sujeira bem. Quando quero beber... Esse aí é a prima. Ele é a prima. É, Isabelle. Gente, qual meu guarda-roupa tá torto, viu? Gente do céu. Olha aqui. Olha como ele tá aberto ali. Ó, como que ele tá torto. Não tem como vocês tenham noção, né? Olha. Meu Deus do céu. Vai ter graças a Deus, né, gente? Que tem esse guarda-roupa, né? Muitos não têm guarda-roupa. Ó a sujeira do pano. Ó a sujeira, gente. Mas é isso. Eu vou limpando aqui e já volto. Meninas, terminei todo o meu serviço. Eu tô muito cansada. Minhas costas estão dando demais. Não vejo a hora de deitar um pouco. E aqui, ó, a fralda que esse dia eu ganhei. A Maria nem usa mais, mas faz tempo já que eu ganhei. Roupinha que não serve na Maria. Calcinha assim que eu ganhei também. Mas não serve na Maria. Eu vou dar pra alguém. Ih, esse saco de roupa, tô com vergonha de dar pra menininha, gente. Vocês acreditam? E aquele ali é paletó. E aquele é um sapato da minha irmã que eu peguei no casamento. Não fui. Ih, tem que arrumar a esquina. Ó, já guardei a louça. Tava ali, né, Maria? Peraí. Ó, gente. Aqui, o que eu fiz hoje? Ô, filho, cuidado. Eu peguei e coloquei as cobertas tudo ali dentro do guarda-roupa. Limpei ele tudo por dentro. Limpei ele na parte da frente. Não mostrei, mas eu limpei tudo. Aí, eu organizei essa porta também. O que eu fiz no colchão, gente? Eu passei álcool, né? O álcool, ele tem... Ele é próprio, né? E troquei as fronhas do travesseiro. Passei álcool nos travesseiros. Na porquinha da Maria. Passei álcool em tudo. E no fim das contas, acabei derrubando um pouco de álcool no chão. Ai, que raiva, gente. Coisa, né? E eu uso, gente. Esse álcool, eu sei que vocês vão perguntar. Esse aqui, gente, é muito bom. Ele é próprio pra limpar essas coisas, ó. Bactericida. Ó, ele mata tudo isso das bactérias, ó. Ele é super choroso. Ele tem cheiro de lavanda. Muito gostoso. Eu comprei esse aqui no atacadão. Se na nossa cidade, com certeza, tem atacadão, compra. É muito bom. Eu desinfetei o travesseiro, o colchão. Limpei a cabeceira, assim, na cama, né? Porque eu limpei tudo. Aquele negocinho da Maria, ó. Que fica pra ela não cair. Tá vendo? Coisinha branca. Ó, limpei o quadrinho, ó. Limpei tudo. Então, tá tudo chique. E agora eu vou dar banho na Maria. Tomar banho. Mas hoje eu não vou lavar meu cabelo. Tá, gente? Porque eu tô, assim, tô muito cansada. Lavar meu cabelo, você já sabe que eu demoro bastante, né? Então, não quero desperdiçar meu tempo pra hoje. Só amanhã. Sexta-feira. Ó, lavei tudo, ó. Lavei esse tapete do banheiro. Lavei esse cobertinho da Maria, né? Ela lavei essa manta que eu achei lá. Faz muito tempo que tava guardada. Daí eu lavei. Pra usar, né? Lavei esse aqui da máquina. Ó, gente. O tempo tá assim. Eu tô querendo chover. Gente, olha aqui o canto de folha. Ó. E café. Aí, ó. Lavei tudo, ó. Minhas roupas. Eu amo. Essa blusinha é uma coisa mais linda, né? Olha qualquer tipo de roupa com essa aqui. Gente, essa... Foi duro pra tirar a terra dessa calça da Maliki. Meu Deus. Tava... Tava feio o negócio. Ai, gente. É isso. Eu não sei se mais tarde eu vou na casa da minha irmã que casou. Não sei, gente. Como vai ser? Se eu for lá, eu filme vocês. Eu filme outro vlog, porque esse aqui tá grande. Gente, olha o tom de café. Olha. Olha o tom de café. Tudo isso desse pé, gente. Vocês viram, né? Olha só. Ó, gente. Deu a lavei aqui, ó. Lavei tudo. Lavei aqui a área. Com sabor em pó mesmo. Arranquei aquela sujeira. Que todo dia eu passo uma água e jogo... Passo com o rodo, né? Aí, essa máquina aqui da minha irmã... Ficou pra lá e pra cá comigo. Eu colocava ela pra cá, porque a água vinha de baixo. Depois, tirava ela pra lá pra tirar a água de baixo. E depois, por fim, coloquei ela no lugar certo. Mas, tirei ela do nível. Mais uma vez, gente. Minha irmã não veio. Ai, gente. Eu tô assim... Vocês tão muito torcendo, né? Que a máquina pega. Mas, gente. Eu acho que vai ser impossível. Ela não vai pegar. Ela não tá pegando nada. Nada, sabe? Ela só faz barulho. E como vocês sabem. Pra arrumar aqui na minha cidade. É 400, 500 reais. Então, assim. Compreensar comprar... Dar uma entrada numa, né? Do que arrumar essa. Que sempre vai estragar. Aí, eu vou ter que levar de volta e embora. Vou levar ela embora de volta. Né, Maria? Ela vai embora de novo. Porque aqui não dá pra ficar, né, gente? Culpa o espaço. Só mãe dessa máquina. Pelo amor de Deus. E é isso, gente. Eu vou encerrar o vlog daqui. Espero que vocês tenham gostado dessa rotina de hoje. Uma rotina bem escorrida na minha vida, né mesmo? E torci a roupa tudo na mão mesmo. Enxaguei na mão. Torci assim que eu falo. Enxaguei. Porque se interfugar, a minha máquina é se centrifuga. Não, filha. Você vai derrubar a roupa. E vai no canal da Mayra. A gente tem uma parceria aqui. A Mayra, ela tem uma filhinha. O canal dela fala dicas, receita, passeio, vlogs. Vamos ver. E ela fez até vídeo agradecendo os novos inscritos, né? Ela é bem anteciosa com os inscritos. Assim como eu sou, né? Eu não sou perfeita, né, gente? Eu não respondo sempre na hora. Mas quando dá, eu respondo sim. Eu nunca deixo vocês na mão. Nem que for um coraçãozinho, eu dou, tá? Vocês fazem parte da minha vida, da minha rotina, do meu cotidiano, né? E é isso, gente. Um beijo pra vocês. O link do canal dela tá aqui embaixo. Comenta bastante o que você achou desse vídeo, sim. Nesse vídeo, assim, eu fiquei... Gente, tô brava hoje. Tô brava. Resumindo o vídeo de hoje, assim, ó. Tô soltando fogo pelo nariz. Ai, gente. Porque o terceiro dia que eu espero meu irmão vem, gente. Ai, que raiva. Um beijo pra vocês. Vou me acalmar do lado do banho. Tchau.